E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E na novela Nos Tempos do Imperador, Tonico e Bernardinho conseguem interromper a marcha pela sua abolição. Augusto percebe o envolvimento de Pedro com Luísa. Prisca e Hilário temem que Vitória também os abandone e pedem a tia para procurar Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto comenta com Duna sobre sua relação com Pedro. Solano Lopes declara guerra ao Brasil. Pedro comenta com Tereza sobre sua apreensão com Solano. Luísa inicia os preparativos para a volta para a França. Pedro e Luísa se despedem. Augusto e Leopoldina é preparados para o seu casamento. Gastão teme que o Brasil se envolva em uma guerra. Vitória e as crianças encontram Quinzinho. Lota e Bernardinho ajudam Quinzinho a se recuperar. A memória. Augusto e Leopoldina se casam enquanto Solano e Lopes invadem o Brasil. Bom gente, esse daí foi o resumo da novela Nos Tempos do Imperador. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E aí E aí E aí